Venha para mim, você é um descanso E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Venha para mim, você será um descanso E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Porque meu descanso é fácil E meu preenso é luz Me levante em você Eu lhe darei descanso Venha para mim, você é um descanso Em nome de Jesus, amém Aqui da Feira Passada Nós estamos falando sobre Como pequenas sentenças resumem Grandes porções da Bíblia Como eu gosto de Pequenas frases que resumem Grandes doutrinas E nós meditamos em Isaías, capítulo 1, verso 9 Em que Isaías diz Olha, se não fosse Se o Senhor não guardasse para si Um remanescente Todos nós seríamos como Sodoma E todos nós seríamos semelhantes a Gomorra Como nesse único verso Isaías sintetiza A doutrina da depravação total Da eleição Da predestinação As doutrinas da graça Ou seja, ele pegou um oceano de verdades E colocou num dedal Uma coisa pequena E a Bíblia faz isso Ela nos dá grandes doutrinas Como essas Da eleição Da depravação total Da predestinação Da soberania De Deus E você compreende todas essas coisas Mas é maravilhoso Que a Bíblia também coloca Todas essas coisas resumidas Numa única frase Nós falamos sobre O mais de Paulo Em 1 Coríntios Que ele diz que Os gregos Querem sabedoria Os judeus Poder Mas ele pregava A Cristo Que era um escândalo Para um Loucura para o outro Mas Para os que são chamados É o poder de Deus Então nós falamos sobre O mais do apóstolo Paulo E do si de Isaías Lá Porque Isaías diz Se Deus não tivesse guardado Para ser um remanescente Todo mundo ia ser Como Sodoma e Gomorra E toda a nossa pregação Está tão somente baseada Na confiança Desse si E do mais E não da capacidade humana Hoje eu quero ver Outro verso Que guarda Grande Resume É um dos melhores Resumos Do Evangelho Na Bíblia Está em Gálatas Eu vou ler do verso No capítulo 6 Eu vou ler do verso 11 ao 14 Para termos um certo Contexto Apesar de me concentrar Mas no único verso Diz assim Vejam Com que letras grandes Estou lhes escrevendo De próprio punho Os que desejam Causar Boa impressão Exteriormente Tentando obrigá-los A se circuncidarem Agem desse modo Apenas Para não serem Perseguidos Por causa Da cruz de Cristo Nem mesmo Os que são Circuncidados Cumprem a lei Querem no entanto Que vocês sejam Circuncidados Afim de se gloriarem No corpo de vocês Quanto a mim Que eu jamais Me glorie A não ser Na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Por meio da qual O mundo Foi crucificado Para mim E eu Para o mundo Então essa passagem Como muitas Em Gálatas É muito 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 Importante E Há várias Porções Da Bíblia Por isso que talvez Algumas vezes A gente Mostra Determinados Vocês dizem Isso aqui É muito Importante É crucial Outro dia Nós estávamos Vendo Galatas 13 Estávamos vendo Como ele destranca Toda a Bíblia Você compreende Toda a Bíblia Se você compreender Galatas 13 Se você não compreender Você pode ler a Bíblia inteira Você não pode Entender Então a Bíblia é tão grande E quando você se envolve Verdadeiramente com a Palavra de Deus Você vai descobrindo cada vez Como ela é maior Em vez de você A medida que conhece mais Parecer que você Aprendeu muito Você começa a perceber O oposto Como ela é muito maior Do que você via a princípio Então nós vamos falar um pouco Sobre isso hoje Realmente há muito Nesse último verso Que nós lemos E tudo aqui é muito precioso Apesar de nós nos concentrarmos Apenas Num verso Então fique sóbrio Fique atento Pense a respeito disso E eu refleti sobre esse texto Para meditar hoje Decidi realmente ter certeza De ponderar E considerar isso Como essa síntese É tão poderosa Apesar de ser colocada Em breves sentenças Nunca me gloriarei Em nada Exceto na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Através da qual O mundo foi crucificado Para mim E eu Para o mundo Este é o fim Do livro de Gálatas É o capítulo 6 Não é? É o fim da carta É no final do livro É no final do ensaio Do apóstolo Paulo Do grande ensaio Do apóstolo Paulo Sobre a salvação Sobre as doutrinas Da salvação E é como no final De um sermão Ou no final De uma carta Que no caso Aqui é Você sempre espera Que o escritor Resuma Tudo Para juntar Tudo no fim Porque muitas coisas São ditas E precisa ter Aquele resumo Que junte tudo E ele diz Veja Que letras Grandes Eu uso Paulo ditou Essa carta A um Amanuensis Ou seja A um secretário A alguém que Ele ditava E a pessoa Ia escrevendo Não é? E agora No final Ele está dizendo Agora eu estou escrevendo De próprio punho No final da carta Agora eu não estou mais Ditando ela Para Um Amanuensis Anotar Eu mesmo estou escrevendo E por que as letras grandes? Porque ele diz Veja com que letras grandes Eu estou escrevendo Agora porque eu estou escrevendo De próprio punho E Há muitas evidências Inclusive no livro De Gálatas E em outras cartas de Paulo Que ele tinha um grave problema De visão Não é? Inclusive quando Ele vai falar De maneira dura Nessa carta Ele vai dizer Vocês agora Se tornaram meus inimigos Vocês me amavam tanto Que se vocês pudessem Vocês tirariam seus olhos E dariam para mim Por causa dessa gravidade Do problema De visão Do apóstolo Paulo Ele estava dizendo Que aquelas pessoas Amavam tanto ele Que se fosse possível Dar os olhos para ele Para ele ter olhos bons Eles dariam De tanto que eles O amavam E essa é uma condição Ele tinha essa condição ocular Difícil E é óbvio Que quando você Eu por exemplo Agora na época da idade Não enxergo bem de perto Então é óbvio Que se eu tivesse que escrever E enxergar o que eu escrevo Eu vou ter que escrever Maior do que eu escrevia Porque Ou então vou usar um óculos Mas como você enxerga pouco Ele tinha uma condição visual Muito mais difícil Do que simplesmente Essa coisa da idade Que você perde a visão De perto um pouco É óbvio Como ele enxergava menos Ele tinha que escrever grande Mas também serve Junto com essa realidade De que ele está escrevendo Com letras grandes Serve junto E uma não anula A outra É como se também Ele estivesse dizendo assim Olha eu estou escrevendo Em negrito Agora Não é Eu estou escrevendo Em caixa alta Não é Essa é a coisa importante Agora no final Eu vou resumir tudo Em algo fundamental E aqui Está o que é Quando Paulo chega ao fim Ele diz Há uma coisa Que eu quero que vocês saibam Se vocês não guardarem Tudo que eu disse Para vocês na carta Há uma coisa Que eu quero que vocês guardem Eu quero que vocês vejam Eu quero que vocês não esqueçam Se há uma coisa Que eu quero deixar Com vocês Depois de tudo que eu falei É a cruz Não é E nós aprendemos Três coisas aqui Essas três coisas É engraçado Porque esse é o jeito Puritano de pregar Os textos Os sermões Quase sempre tem três pontos É óbvio que a gente podia botar Quatro, cinco, seis Mas A gente acabou Acostumando Então a gente tem que Às vezes pregar Várias vezes no mesmo sermão Ou o mesmo texto Porque é óbvio Você cobre três pontos E depois tem outros pontos Mas hoje aqui De importante É que Em primeiro lugar Não há nada mais importante Na história Do que a cruz Não há nada mais importante Em sua vida Não é Aqui Você pode pensar Isso é uma hipérbole É Pastores Pregadores Adoram hipérboles De dizer que uma coisa É muito importante Mas não Não é Aqui não é uma hipérbole Não é É um exagero Não há nada mais importante Na história Do que a cruz Na verdade Nós podemos dizer Que o mundo Foi criado Para aquela sexta-feira Não é E a segunda coisa Que nós aprendemos É como você pode saber Se você entendeu a cruz Ou você não entendeu a cruz A coisa mais fácil Que tem É você não entender a cruz Paulo está escrevendo Para uma igreja E ele diz Vocês esvaziaram A cruz de Cristo Vocês não entendem ela Ela não tem significado Vocês tem a cruz Mas não tem o significado Portanto é fácil Você ter a cruz E não entender Mesmo tendo sido fundada Aquela igreja Pelo apóstolo Paulo Que dirá hoje Então se você entender a cruz Isso é de importância central Para Paulo De tal maneira Que ele pergunta Você precisa se testar Para saber se você entendeu Porque se você não entendeu Você não entendeu nada Então como saber Se você Perguntar para você mesmo Hoje se você entendeu a cruz Como saber se você entendeu a cruz Em terceiro lugar Nós aprendemos Como transformar A compreensão da cruz No poder Que muda as nossas vidas Um poder Vivo O poder da ressurreição Então em primeiro lugar A importância central De você entender A cruz Então é É afirmado Muitas vezes Pelo apóstolo Paulo Com muita força Que a principal coisa Que Paulo diz Em todas as suas cartas E você precisa entender É a cruz de Cristo Então você vai ver Que isso não é só Paulo E um desses lugares É aqui É uma construção grega Intraduzível Não é Que Paulo usa No início do versículo 14 É Quando você estuda grego Você logo chega aqui Há muitas dificuldades Quando você vai traduzir De uma língua para outra Porque é óbvio que Há expressões que existem Numa língua Que não existem na outra Às vezes uma palavra só Na outra você tem que usar Várias Para explicar Aquela palavra Essa é uma palavra Meio intraduzível A versão Almeida Desculpa A versão autorizada Traduz Deus não permita Que eu me glorie Em outra coisa A não ser na cruz de Cristo Mas lá no original A palavra Deus não está A palavra Deus não aparece Ele usa uma palavra só Mas é que a força Dessa palavra é tão grande Que quando A versão Autorizada Quis usar essa expressão Que Deus Para mostrar Quão grande Era a força Do que Paulo Está empregando Se você vai se traduzir Ao pé da letra É um tipo Que eu jamais possa Que eu nunca possa Me gloriar em nada A não ser Na cruz Mas soa fraco Quando a gente traduz Ao pé da letra Que eu jamais possa Que eu nunca possa Me gloriar em nada Soa fraco Para o que a palavra Que Paulo está usando Quer dizer Na construção grega Me genoito Então Essas duas Palavras As juntas Elas têm Essa força Então Que jamais aconteça Que nunca possa Seria uma Tradução Não errada Mas não tem a força Porque o que ele está usando É um negativo Incrivelmente forte Intensamente forte E não basta dizer Que eu nunca possa Me gloriar Por isso A versão diz Que Deus não permita Deus me livre Se eu me Gloriar Em outra coisa O que ele está dizendo Se você for usar Várias palavras Para expressar Como assim As pessoas dizem assim Ah no português Nós temos a palavra Saudade Que não tem nas outras línguas Não é que nas outras línguas Em outras pessoas Em outros povos Eles não sintam O que a gente sente E chama de saudade É que eles não têm Uma palavra Eles têm que explicar isso Com mais de uma palavra E no português Você tem uma palavra só Saudade Que expressa algo Que para expressar Na outra língua Eles usam mais palavras Do que uma Então Isso acontece muito Do grego Para cá Então Se você O que ele diz Realmente é Que eu absolutamente Sob nenhuma circunstância Jamais De qualquer forma Que seja Me glorie Ele está dando Uma força muito grande A ideia De jamais se gloriar Em qualquer coisa Que não seja a cruz O que Paulo está passando aqui É que realmente Existe apenas Uma coisa necessária Na sua vida Se gloriar na cruz Mas nada É necessário Nada mais Chega perto Paulo diz Eu não posso pensar Em nada No qual Você pudesse Sequer chegar perto De se gloriar Do que Não fosse a cruz de Cristo É um lugar Onde Paulo realmente diz Em primeira Coríntios Assim Lembra quando eu Vim até vocês Cristãos Coríntios Quando eu cheguei a Coríntios Eu estava determinado A não saber nada Além de Cristo E ele Crucificado Você vê É porque a cruz É central Cristo crucificado Ele diz Quando eu fui pregar Para vocês Vocês são uma cidade Culta Filosofia Incrível Mas eu me determinei A não saber nada Entre vós A não ser Jesus Cristo E este Crucificado Você vê como A incompatibilidade Entre o humanismo secular E a pregação do evangelho Não é nada mais oposto Do que O humanismo secular E a cruz de Cristo Você não pode fazer Uma psicologização Da bíblia E pregar a cruz Você Você Obviamente Tem que parar De pregar a cruz Para pregar outra coisa Você faz exatamente O oposto Do que Paulo está dizendo aqui Eu estava determinado A não saber nada Isso não significa Que Paulo Não diz nada A não ser isso Não é É Ou que ele não saiba Nada A não ser isso O que ele está dizendo É que não há nada próximo A isso Que não faria nenhum sentido Ele O grande Paulo O culto Que sabia muito De filosofia Etc Etc Falar qualquer coisa Porque é perto Da cruz de Cristo Todas essas coisas São totalmente Fúteis Não é E Tu me deixe Colocar isso Negativamente É muito Muito comum Que as pessoas Digam Olha Eu sei Que há muitas pessoas Que ficam Nesse ponto Eu sei o que realmente Importa espiritualmente Não é o que você acredita Mas como você vive Você ouve muitas pessoas Que se dizem evangélicas Dizendo isso O importante é como você vive Se essa pessoa não acredita Muito certo Importa muito Ela não acredita Ela não entende muito Isso aqui Não entende muito Aquilo lá Não entende muito Aquelas doutrinas Ela não entende muito Sobre a cruz Mas o importante É como você vive É Não só doutrina Suas crenças Sobre Deus Ou sobre Cristo Ou sobre a salvação As doutrinas Da salvação As doutrinas Da graça Ou sobre a união Hipostática Das duas naturezas De Cristo Ou sobre a encarnação Ou sobre a ascensão Esse tipo de coisa Não importa tanto Você acredita Você não conhece muito O importante É se vivemos Como Jesus O importante É como nós vivemos O importante É se amamos O próximo O importante É se seguimos Os ensinamentos Morais De Jesus Dê a outra face Ajude o outro Seja um bom cidadão Essa é a coisa importante Não no que você acredita Não na doutrina Em si Na doutrina específica Mas o que você acredita Sobre Jesus Sobre o que Jesus fez Isso não é muito Mas se você souber Mais ou menos Do que Os ensinos Morais Paulo Não diz Assim Deus não me permita Que eu me glorie Em alguma coisa Exceto no sermão do monte Ele não diz isso Em nenhum lugar Paulo não diz Olha Deus não permita Que eu me glorie Exceto nos dez mandamentos Ele não diz isso Ele não diz Deus não permita Que eu me glorie Em qualquer coisa Exceto em Jesus Andando sobre as águas Em Jesus Curando um cego Em Jesus Enfim O que ele está realmente Tentando dizer É exatamente o oposto Paulo está dizendo Que o que realmente importa Não é finalmente O ensino moral De Jesus Não é? Porque se o sermão do monte Pudesse nos salvar Jesus pregava o sermão do monte E voltava para o céu Na verdade a gente sabe Que ele nem precisava Vindo do céu Para falar o sermão do monte Ele Deixava Isaías Escrever E grande parte Do ensino moral de Jesus Nada mais é Do que a aplicação Do velho testamento É O que realmente importa Não é tanto O que Jesus Nos disse Para fazer Quanto ao ensino moral Ali O que importa É o que Jesus fez O que ele veio fazer A razão Pela qual ele veio ao mundo Para que hora Ele veio Não importa muito Nós pensarmos Não importa No que nós cremos O importante é Se a gente fizer Algumas coisas Que se pareçam Com o que Jesus Fez Agora Qual a evidência Que está espalhada Para tudo quanto é lugar Eu não quero me Demorar muito Mas eu gostaria de levar Todos nós Para o conforto Da palavra De Deus Com alguns exemplos Mas é o próprio Jesus Esse era o centro Da sua consciência Ele está o tempo todo falando Ainda não chegou A minha hora A Bíblia diz Quando chegou a hora Ele mostrou a firme Determinação De ir para Jerusalém Então Quando em Mateus 16 Jesus diz a Pedro Assim Quem você disse Que eu sou Pedro diz Você é o Cristo O filho do Deus vivo Jesus diz assim Carne e sangue Não te revelaram isso Mas meu Pai Que está nos céus Em outras palavras Jesus diz Isso está certo Isso que você disse Está exatamente de acordo Com aquilo que o Pai Revela Então nós lemos Assim A partir desse momento Jesus começou a mostrar Aos seus discípulos Como ele tinha que ir A Jerusalém Sofrer E ser morto E ressuscitar Dentre os mortos No terceiro dia Mas Pedro começou A repreendê-lo E Jesus virou-se Para Pedro E disse Para trás de mim Satanás Você vê que Pedro Estava bem com Jesus Enquanto ouviu O sermão do monte Enquanto ouviu Os ensinos Do que tinha que fazer Desde que Jesus Fosse um professor Um mestre Pedro estava bem Desde que ele estava Nos dizendo Como viver O que fazer Para ganharmos O favor de Deus Era o que eles supunham Quando Jesus ensinou Como orar Como nos aproximar De Deus Como lidar Com os nossos problemas Como amar um ao outro Como nos darmos Bem nas situações Pedro não teve problema Pedro achava Que era isso mesmo Que Jesus ia ensinar A eles todas essas verdades E eles iam colocar Isso em prática E o reino de Deus Ia chegar Mas assim que Jesus disse Se você quer saber Sobre o que eu realmente falo Eu lhe direi O que eu quero dizer Eu vou dizer para vocês O que eu estou aqui Para fazer Eu estou aqui Para morrer Então Pedro não aguentou Você vê Pedro não repreendeu Jesus Quando ele ensinou O sermão da montanha Quando ele disse Como Os ensinamentos morais Que já existiam No velho Testamento Quando Pedro diz Isso não Eu não acredito Isso não é bom Isso é horrível Isso é péssimo Isso não pode ser O que deve acontecer Jesus não disse para Pedro assim Ah bem Se você não entende O importante é viver Como eu vivi Você me viu vivendo Três anos Emite o que eu vivi Mais ou menos O importante é não entender tudo O importante é viver O importante é viver Se você não entendeu Você não tem problema Você vive Você não viu eu vivendo Esses três anos Então vive assim Compreender as doutrinas Do que eu vim fazer Não é importante O importante é você fazer O importante é viver Não Quando Pedro falou algo Que era contra a cruz A resposta de Jesus foi Para trás de mim Satanás A resposta É uma das mais duras Que você vai ouvir na Bíblia Jesus disse Para trás de mim Satanás Você está nas garras de Satanás Quando você não entende a cruz Quando você não entende A razão pela qual eu vim Me imitar Ou ouvir o sermão do monte Tentar colocar em prática Não vai tirar você Das garras de Satanás Não vai salvar ninguém Não é? É Se você não vê Que a razão pela qual eu vim O mundo Foi ser Um sacrifício Foi ser A sua propiciação A sua expiação Pedro você está condenado Você acha que obedecendo Algumas coisas Você vai sair debaixo da ira Do meu pai Você acha que as suas obras Vão colocar você Numa situação melhor Diante dele Diante de Deus Então Essa é a realidade A cruz é central É isso que Paulo está dizendo Olha para os apóstolos Eventualmente Eles conseguiram perceber isso É lógico que sim Quando a gente vê os escritos deles Você pode até achar engraçado E rir Assim Mas uma das coisas interessantes Sobre os evangelhos É que São quatro evangelhos E eu acho que eles são Biografias ruins Os quatro evangelhos A gente Tem a ideia De que eles devem Deviam ser as melhores Biografias que já foram escritas Porque eles se propõem A contar A vida Do filho de Deus Não é E Como biografias Eu já li muitas biografias Eu li três biografias de Churchill Cada uma tinha mil páginas Não é E Como biografias Eu diria que os evangelhos São Terríveis biografias Assim Se a gente falasse Para você Se você estivesse numa aula de história Professor de história Pedisse a vocês Como alunos Que você escrevesse Uma biografia de uma pessoa Aqui estão oito pessoas Escolhe uma dessas pessoas Importantes Da história E escreva uma biografia A respeito delas E se elas escrevessem Como o João escreveu Ou você escrevesse Uma biografia dessa pessoa Como o João escreveu Por exemplo Seria uma péssima biografia A sua nota não seria Nada boa Ou seja Do capítulo 1 Ao capítulo 11 Estão 99,9 da vida de Jesus Em 11 capítulos João Resume A vida inteira de Jesus Em 11 capítulos E a última metade do livro É sobre a última semana Metade do livro Conta 33 anos E metade do livro Se concentra Em uma semana Você pensa Que divisão maluca Essa pessoa fez A gente queria saber Como era a vida de alguém E ele Pega a metade A vida da pessoa toda E bota na metade da história E pega a última semana Da pessoa E faz a outra metade Quer dizer É uma biografia Muito ruim Se você olhar Assim João quase Não diz nada Sobre o nascimento de Jesus Ele logo pula As coisas que nós sabemos Sobre o nascimento de Jesus Nós sabemos de outros Ele semente pula E os capítulos De 1 a 11 São sobre o resto Da vida de Jesus E de repente Os capítulos 12 a 21 Praticamente a metade do livro São sobre a morte de Jesus Por quê? Para vivermos como Jesus Não era melhor ser o contrário Gastar a maior parte do tempo Mostrando como ele viveu E não ficar gastando Todo o tempo Na semana que ele vai morrer Todos eles são assim Mateus é assim Marcos é assim Lucas é assim João é assim Porque praticamente Todo o livro É sobre a morte de Jesus Porque eles glorificaram a cruz Porque cada apóstolo Dizia a mesma coisa que Paulo Longe de mim esteja-me gloriar Em qualquer coisa que não seja a cruz Porque Pedro finalmente compreendeu Que esse Era Aonde Nós tivemos Nos concentrados Perceberam Que o evangelho Se trata disso Se trata da cruz Não do sermão da montanha Não dos dez mandamentos Não Não é É assim que você vive Você quer ficar bem com Deus? Viva dessa forma Não é A respeito disso É o que você acredita Sobre a cruz Você é levado Para a cruz A compreender A cruz E se essa mensagem Essa mensagem Cristo este crucificado For compreendido E você receber um coração Para Amá-lo Você vai ser transformado Por ela De fato É Talvez aqui também seja Meio cômico Não é É Eu lembro que Quando Eu era Jovem Eu fiquei meio desanimado Com o livro de João É Quando eu li O último verso Eu fiquei meio irritado Com o livro de João Quando eu era Adolescente Porque no final do livro de João João diz assim Há muitas outras coisas Que Jesus disse E fez E eu poderia encher Centenas de livros Com elas Mas não vou Como assim Há Como assim Ele fez milhares De coisas Ele disse Milhares de coisas Você sabe O que ele diz Por que você não escreve Há E Ontem Eu contei Na Bíblia Formato de livro E minha Bíblia O livro de João Tinha 25 páginas Então Eu fiquei Quando eu era Adolescente Lutando Com Que decisão Eu devo tomar O que eu devo fazer O que eu não devo fazer O que Jesus quer que eu faça Há uma Bifurcação na estrada Você tem que tomar Decisões Existem essas decisões Existem esses dilemas morais A todas essas coisas Então O que acontece Quando você não compreende De fato A palavra de Deus Você sempre diz Eu gostaria de saber mais Ah O que Jesus disse Sobre isso O que Jesus diria Sobre aquilo O que faria Jesus Então Aqui está um cara Que tem a audácia De dizer João Que ele sabe tudo O que Jesus disse E fez E ele podia escrever Vários Uma quantidade enorme De coisas Eu poderia ter lhe dado João está dizendo Milhares de páginas De ensino Da vida Do filho de Deus Mas eu só vou dar Vou escrever Só 25 páginas Por que? Ah Se você pode escrever Mil páginas Vocês escreveram Mil páginas Sobre Churchill Ah Com a vida comum Por que que Você disse Que podia escrever Vários e vários livros Sobre o que ele fez E disse Mas resolveu escrever 25 páginas Apenas E ele diz Há muitas outras coisas Que Jesus disse E fez E Eu poderia encher Centenas de livros Mas eu não vou Então é Eu me lembro um dia Que eu tive um certo Desespero Com isso Quando eu era Garota ainda E disse Eu precisava disso Não é Se a questão é Não é Compreender Doutrina Simples De viver Hoje Se ele ficasse contando O que Jesus fez Quando adolescente Como Jesus agiu Diante das situações Como adolescente Ah Isso ia me ajudar Eu ia dizer Puxa Como adolescente Estou com esse problema O que Jesus fez Vamos lá Nas milhares De páginas Aqui Tem Trezentas páginas Sobre a adolescência De Jesus Vamos ver O que ele fez Puxa Eu vou fazer isso Olha o que eu tenho que fazer Olha o que eu tenho que fazer Olha o que o adolescente Tem que fazer Olha aqui E as milhares de páginas Dele jovem E as outras páginas dele Adultos Sabe Eu pensei na época Eu precisava disso É idiota Se você sabe Tudo o que ele fez Na adolescência O que ele fez Na juventude O que ele fez Na vida adulta É idiotice não contar Se você podia escrever Milhares de páginas Por que escrever Vinte e cinco Por que resumir Essa vida Mais incrível De todas E Gastar Grande parte Intensivamente Nas últimas Vinte e quatro horas De Jesus Onde ele viu Capítulo 14 15 16 17 Tudo O que eu consegui Foram Vinte e cinco páginas Enquanto eu li Três biografias Que juntas Dão três mil páginas Sobre Churchill João me dá Vinte e cinco páginas Sobre Jesus E a A sensação Quando eu era adolescente É Você podia ter me dado mais Não é O que João está dizendo E que logo Eu vim entender Não Você não precisa De mais páginas Você não precisa De saber Tudo sobre Jesus Na adolescência Na juventude Na infância Se você precisasse Você teria Você só precisa Do que eu lhe dei Você precisa Da cruz E eu vou tentar Mostrar isso Antes de Terminarmos O que Paulo está Dizendo O que João está Dizendo O que todos os apóstolos Estão dizendo É o seguinte Por isso todos eles Dão tanto espaço Para a cruz Escrevendo livros Tão pequenos Quando poderiam ter Escrito livros enormes Se você tem a cruz Se você entende A cruz Se você sabe Como usar E essas verdades A cruz Estão no seu coração Você possui Tudo de Deus Você não precisa De um verso a mais Do que eu lhe dei João diz Para viver uma vida Que o honre Como Pedro diz Tudo para a vida E piedade Eles se vangloriavam Na cruz Eles glorificaram A cruz E Você também vai Se ler com atenção E Eu já ouvi Vários clérigos Sei lá Pastores Padres Por todas as cidades No ocidente Eles são citados Em jornais Quando acontecem Coisas Eles dizem Nós não sabemos Realmente O que Jesus Ensinou exatamente Não sabemos Exatamente isso Não é importante Saber exatamente As doutrinas Realmente não sabemos Isso ou aquilo Não importa O que você acredita Sobre todas Essas doutrinas Realmente Não importa Infelizmente Isso Mesmo no mundo Reformado Hoje Isso está se tornando Comum Porque algumas pessoas Pregam as grandes doutrinas Depois dizem assim Mas se alguém não acreditou nelas Ele entendeu tudo errado Também está bom O que realmente importa É se vivermos Como Jesus disse Que devemos viver Se vivermos Boas vidas Amarmos nossos vizinhos Causas sociais Essa é a coisa importante O tempo todo Até nessas igrejas De maneira contraditória Por exemplo É Incansavelmente Os cultos São construídos Em torno do que? Da santa ceia Porque Jesus disse Eu quero que vocês Lembrem uma coisa Uma coisa Vocês não podem esquecer Por isso Eu vou instituir algo Toda vez que vocês se reunirem Vocês vão partir o pão Vocês vão tomar o cálice Vocês vão lembrar da cruz Ele não instituiu um balde Uma toalha Para a gente sempre lembrar Dele Lavou o pé Ele disse Não Vocês vão Vão ter o pão Que é o meu corpo Vocês vão ter o vinho Que é o meu sangue Eu quero que vocês façam isso Eu quero que vocês lembrem Da minha morte Eu quero que vocês lembrem isso Até o fim Todas as vezes Era como Paulo dizendo Eu me propus Nada a saber entre vocês Não ser Cristo E este ressuscitado E este crucificado Deus está dizendo Eu vou instituir Duas coisas O batismo Uma vez só Para você lembrar Que quando eu morri Você morreu comigo Mas o que você deve Se concentrar Todas as vezes É No partir do pão E no tomar do cálice Todas as vezes Porque se você esquecer A cruz Não importa mais O que você lembra Então aqui estão Essas igrejas Elas dizem Ah bem Quem sabe Essas doutrinas As doutrinas Da expiação Propiciação É As doutrinas Da graça Da salvação Não são fundamentais Você compreender Totalmente elas Mas elas pegam O cálice O pão Mas como é importante Se o único símbolo Que fica para nós Nos levam para aquela Última semana Como os livros São escritos Nós vamos ver Jesus Cristo Não queria que a fé cristã Fosse construída Em torno de nenhuma outra coisa Jesus está dizendo o seguinte Toda a verdade do evangelho É construída Em torno da cruz É disso que vocês Têm que lembrar É nisso que vocês Têm que se gloriar Todas as outras coisas Não são centrais Nada é Ele quer que toda a fé cristã Seja construída Em torno disso É isso que Paulo está dizendo Deus me livre De eu me gloriar Em qualquer coisa Exceto na cruz Do Senhor Jesus Cristo Por meio da qual O mundo está crucificado Para mim E para o mundo Nós realmente Só precisamos De outro Professor moral Lógico que não Nós tínhamos tido Os vários Nós tínhamos tido Os profetas Nós tínhamos tido Moisés Se os ensinamentos Morais pudessem Salvar alguém O mundo teria Melhorado Paulo diz o que Depois que ele diz Fala do mundo gentil No capítulo 1 de Romano No capítulo 2 Ele fala do mundo judeu Que tinha a Bíblia Ele diz Porque não há diferença Todos os pecados Estão todos Debaixo da ira de Deus Esses milhares de anos Com a Bíblia Não colocou os judeus De maneira nenhuma Fora Debaixo da ira de Deus Olha lá o pagão Eles estão fazendo Toda sorte de depravações O que eles estão? Debaixo da ira de Deus Olha vocês com a Bíblia Com o Velho Testamento Olha vocês com Moisés Vocês estão aonde? Estão debaixo da ira de Deus Então o antigo Diz Ame ao seu próximo Essas coisas que Jesus disse Já estavam no Velho Testamento Ame a Deus Sobre todas as coisas Ame o seu próximo Isso está sendo Deuteronômio Tudo isso já estava na Bíblia Jesus não veio no mundo Para dizer isso Só tinha sido dito É isso que nos condena Porque além disso já está na Bíblia A lei moral Está em nós mesmos Nós a rompemos Em nossas vidas Por causa do pecado E criticamos Quando os outros rompem Então na verdade Além de todo o Velho Testamento Dizer isso Como isso está em nós Os homens têm essa percepção E outros homens Também falaram coisas assim Mas se você ler Buda Buda fala o que? Ame o seu próximo Faça o bem Faça o bem o outro O funso Está todo mundo assim Esses mestres morais Então é Mesmo que você concebesse E concedesse Que Jesus Foi o melhor mestre moral Entre todos Que esses falaram Moisés Mas nem com tanta profundidade Equilíbrio Profundidade E Ainda assim Nada disso era o que o mundo precisava Se Jesus viesse aqui Fizesse todo o seu ensino profundo E fosse embora Todo mundo estava condenado Não ia ter um salvo O mundo sabe Que precisa amar o seu próximo Na verdade Ninguém precisava falar isso pra nós Porque quando nós não somos amados Nem tratados com amor Nós achamos que Isso está errado O mundo não precisa De um conjunto De ética O mundo não precisa De 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 que alguém Se brilhante Diga a ele Como ele deve viver O mundo precisa O mundo precisa de algo É Para crucificar Algo para esmagar Algo para destruir As coisas que nos unem No império das trevas Unem todos nós Nós precisamos de um poder De um poder imenso Sabe Quando Quando o apóstolo diz Ele nos tirou Do império das trevas Ele nos levou Então É um poder imenso E Nós precisamos De uma nova natureza Nós precisamos De um novo coração Entregar sopa E não ter deleite Em Cristo É possível Por quê? Você não precisa De um novo coração Para entregar sopa Para varrer a rua Você não precisa De uma nova mente Um novo coração Não precisa Então É Você precisa De um poder De uma nova natureza Como eu digo Eu disse Mesmo no mundo reformado Cada vez mais As pessoas estão Despindo o poder Da cruz É como se a cruz Fosse meramente Um ensinamento Também É intelectual Que você acredita Mas a cruz não tem poder nenhum O evangelho não tem poder nenhum Ele não tem poder De conceder Aquilo que Jesus Comprou com o seu sangue Que é o Espírito Santo Habitando em nós Um novo coração Uma nova mente Que produz aquele Aquela gama De fruto Paz, alegria Gozo Porque eu estou em paz Com Deus Então portanto Se Paulo está realmente Dizendo aqui No final A única coisa Que você precisa saber É a cruz Então existe apenas Três tipos de pessoas Aqui Hoje Alguns de vocês Não são Cristãos E se não são A principal coisa Que você precisa saber É que você nunca vai se tornar Verdadeiramente um Se não entender a cruz Que é a maior falácia Dizer Que alguém pode realmente Ser salvo Sem ter compreendido Porque é através Do Espírito Santo Nos transformar Através Dessa verdade Que nós Somos salvos E se você é cristão Isso também Vai significar Que a principal coisa Que você precisa saber Para ser transformado De um grau de glória Para outro grau de glória É sobre a cruz É por isso que Paulo Vai para os corintios E diz Eu não vou pregar nada A não ser Cristo E se crucificado Paulo não diz Olha Que vocês Que tentam Ter fé em Cristo Não se gloriem em nada Não basta Além do que seria Inútil Todo mundo se gloria Em alguma coisa Os seres humanos Se gloriam A questão é Em que Eles se gloriam Paulo está dizendo Que agora Eu nunca mais Posso me gabar Em nenhuma outra coisa Me gloriar O que está dizendo É que se você Quer se tornar cristão Ou se tornou É isso É a principal coisa Que você deve entender Então se você Não é cristão É isso que você Precisa entender Para se tornar um Se você é cristão É isso que você Precisa entender Para ser transformado E se você não sabe Se é ou não é Esta é a principal coisa Para acabar com essa dúvida Então Sua compreensão Da cruz É tudo É por isso que Metade dos evangelhos É gasto nisso É por isso que Paulo está dizendo Que nenhuma outra coisa Ele vai se gloriar A não ser nisso Então em segundo lugar Como você pode saber Que você entende A cruz Nós temos um teste aqui Como você sabe Se você entende Nós precisamos Podemos ficar nervosos Quando pensamos em testes Em testar A nós mesmos Você pode dizer Meu Deus Eu sou Bem aqui está Em um verso Dado para se gloriarem Na carne Na sua carne Eles se gloriam Em alguma coisa Também Todo mundo Eles não querem ser Perseguidos Porque a cruz Como ela é Sempre vai ser Um escândalo Nesse mundo Ela sempre vai ser Perseguida A sua mensagem Os falsos mestres de Paulo Disseram duas coisas Diferentes Aos gálatas Mas os falsos mestres Diziam que eram cristãos E eles diziam Que estavam falando Sobre a cruz Mas Paulo diz Eles esvaziaram A cruz de Cristo Paulo disse aos gálatas Se você é levado A crer No que Cristo fez Na cruz Na propiciação Na expiação Na ira de Deus Que estava sobre você E como você Não só estava Debaixo da ira de Deus Mas como você merece Se você não Se não fosse Como voltando a Isaías Se não fosse Deus guardar para si Um remanescente Todos seriam como Sodoma e Gomorra Você é salvo Com o resultado Do Espírito Santo Fazer você enxergar O que foi feito na cruz E amar isso E o amor Quanto mais você estiver Sendo levado Para a cruz Pelo Espírito Santo Vez Após vez Esse amor Vai constranger você E é esse amor Que te constrange A cada vez mais Olhar para a cruz É que vai fazer você Não querer mais viver Para você mesmo Mas por aquele Que se entregou E morreu Porque você vai ver Realmente A enormidade Da sua culpa A necessidade Da propiciação Como ele Não tinha que fazer isso Porque não há nenhuma razão Externa Para Deus fazer isso Só havia maldade Em você Então você é salvo E depois que você é salvo Você é levado a crer nisso Pelo Espírito E você é salvo E como resultado Vai vir uma vida De obediência Cada vez mais Você vai contemplar Cristo E vai ser transformado De um grau de glória Para outro Em semelhança dele Mas os falsos mestres E pastores Eles vieram e disseram Acredite em Jesus Cristo Na cruz Que ele morreu na cruz E obedeça a Deus E como resultado Você vai ser salvo Percebeu? Paulo disse Acredite Se você acreditar For levar a pessoa Precisa acreditar Na verdade Sobre a cruz Ela sem estar Despida da sua ofensa Você é salvo E aí vai vir O poder da ressurreição Que vai te dar novamente Um novo coração Porque é por isso Que você foi levado A olhar para isso E amar isso E crer nisso Esse mesmo poder Vai te levar A contemplar cada vez Mais Cristo E ser transformado Os falsos mestres Disseram Acredite E obedeça E como resultado Do que Jesus fez Mais o que você faz A sua obediência Você é salvo Se você acreditar Mas você desobedece Você não é Porque você É a soma disso Então Paulo disse Não, não, não Eu tenho esse ensinamento Maravilhoso Que é assim que você É levado pelo Espírito Santo De fato a crer E você é regenerado Você é uma nova criatura Você recebe Um novo coração Então você crê Você vê a cruz Em sua ofensa Mas você vai amar a cruz Você é salvo É totalmente aceito E então Como consequência disso Desse novo coração Nessa nova mente Desse É É É É É É Novos afetos Você vai Contemplar a cruz E cada vez mais Você vai ser transformado Os falsos mestres Disseram Não Os falsos mestres disseram Ser a razão Da diferença Entre o que ele falava E o que Paulo falava Era basicamente isso Eles falavam Não é porque nós amamos a lei E Paulo não ama Paulo não ama a lei Como a gente É Nós amamos a lei Nós somos como o salmista Que diz Oh como eu amo a tua lei É mais doce Do que o favo de mel Não é No salmo 19 Paulo diz Não é isso Não é Ele diz Eu amo a lei E Ela é mais doce Do que um favo de mel Na minha boca Aqui está Do que esses falsos mestres Têm medo Eles estão tropeçando Na ofensividade da cruz Eles não querem ser perseguidos Por causa da cruz Eles sabem Que dizer É um homem Que obedecer a lei É É É Faz com que o orgulho Do ser humano Acredite que ele pode Ele se sente bem Com mestres morais Diz aqui no versículo 12 Eles não querem ser perseguidos Por causa da cruz de Cristo Nós vimos que Enquanto Jesus falava Outras coisas Pedro Não ficou ofendido Quando Jesus tocou na cruz Pedro disse Não, não De jeito nenhum Começou a repreendê-lo Nós sabemos que Jesus Disse para trás de mim Satanás Há essa ofensividade Paulo diz Os que desejam Causar a boa impressão Exteriormente Tentando obrigá-los A se circuncidarem Agem desse modo Apenas para não serem perseguidos Por causa da cruz de Cristo Porque a cruz Sempre traz perseguição Paulo diz assim No capítulo anterior No capítulo 5 Verso 11 Irmãos Se eu ainda estou pregando A circuncisão Porque ainda estou sendo perseguido Nesse caso A ofensa da cruz Foi abolida Aqui está o que Paulo está dizendo A única maneira de você Alcançar A doçura De Deus É encontrar A doçura A doçura da cruz Se você não Alcançou a doçura A doçura da cruz Você não alcança A única maneira De encontrar a cruz Como algo Que apenas Enche você De doçura Que você diga Oh meu Deus Que bondade infinita Como tu salvaste Um miserável Como eu É você primeiro Compreender a ofensividade Se você falasse A cruz é maravilhosa Mas você nunca Foi ofendido por ela Você simplesmente Acreditou em uma cruz Sem significado Portanto É óbvio que você Não foi salvo Por uma cruz Que não ofende A cruz é ofensiva E esses falsos mestres Tiveram medo Porque havia perseguição Morte E não haveria nada de bom Se você abraçasse a cruz Então como você sabe Se você entendeu a cruz O teste É se você lutou É se você sentiu Que ela é ofensiva Se simplesmente Você ouviu alguém Pregar sobre a cruz E achou tudo maravilhoso Provavelmente Você nunca entendeu a cruz Não é? E você não pode ser salvo Sem a compreensão Do evangelho As pessoas nem sempre Dizem Quando ouvem O ensino da cruz Que É É Eles falam Que é ouvido Sobre a cruz Mas tudo que elas entenderam Que elas são pessoas Que são maravilhosas Que Deus amava Que queria salvar Elas não tem nada Sobre a cruz Elas acham maravilhoso Deus gostar tanto delas Não é? E Quando as pessoas Ouvem Elas É A mensagem da cruz A primeira reação Não é dizer Isso é bom demais Para ser verdade Que coisa maravilhosa Quando é isso É porque a cruz Não foi pregada Paulo diz Vocês não estão pregando a cruz Porque vocês não querem ser perseguidos Paulo não diz assim Olha bem Vocês tem sua opinião Sobre a cruz Hoje As pessoas diriam isso Ah Esses caras estão pregando o evangelho Eles estão pregando Cristo Pregando a cruz Está certo que eles não entenderam direito Sobre a cruz Mas eles estão pregando alguma coisa Eles estão falando sobre que Jesus morreu Ah Tem alguma coisa do evangelho aí Hoje diriam isso Infelizmente Até muitas pessoas No mundo reformado Diriam isso Ah Esse cara não entende Mas está tudo bem Paulo está dizendo Não, não, não Eles esvaziaram a cruz de Cristo Não há evangelho Aí E eles fazem isso Porque eles não querem ser perseguidos A única maneira de você saber E você obter a doçura da cruz É Saber que ela está do lado oposto Da ofensa Do escândalo Que ela era para os judeus Para os gentios E se você nunca sentiu a ofensa Você nunca criou na cruz Você acha que é um exagero Por exemplo Em Mateus 11 João Batista envia algumas pessoas Para perguntar a Jesus Se ele era o Messias Ou se eles tinham que esperar outro Ele estava preso Ele ficou confuso E você é quem devia vir Ou devemos esperar outro E Jesus disse Volte a João E diga que os cegos estão vendo Os coxos andando Enfim Os sinais Que a Bíblia diz Que o Messias teria Estão aqui Mas ele De repente diz A bem-aventurança A mais esquisita da Bíblia Jesus Na sua resposta Ele diz assim Mateus 11 16 E bem-aventurados São aqueles Que não se escandalizarem Benditos Abençoados São aqueles Que não se ofenderem Comigo O que que alguém se ofenderia Com Cristo Passa bem ao próximo Ajuda a velhinha A atravessar a rua Ofende ninguém Por que fica ofendido Com isso Ele diz Bem-aventurados Aqueles que não se ofenderem Comigo Nós vimos que Pedro se ofendeu Quando Jesus Falou sobre a cruz O que isso poderia Significar Não pode significar Que todo mundo Todas as pessoas no mundo Que nunca souberam Nada Sobre Jesus E que não se escandalizaram Com ele Não ficaram ofendidos Com ele São salvos Ou são benditos Tem muitas pessoas Que nunca ficaram ofendidas Com Jesus Porque elas nunca ouviram A mensagem verdadeira A respeito dele Não é isso que ele está dizendo Bem-aventurados É todos que não se ofenderam Ou se escandalizaram comigo Porque um monte de gente Que você conhece Nunca se ofendeu com Jesus No entanto Eles não são nem salvos Nem bem-aventurados Não é isso que ele está dizendo O que ele está dizendo É bem-aventurados Aqueles que Contemplarem a realidade Do que eu vim fazer A cruz E não se ofenderem E não se escandalizarem E não ficaram São abençoados Os que sentirem Quão ofensiva é a cruz Sentirem Quão amarga É a verdade É a verdade dela E não ficarem Ofendidos Finalmente Forem levados Pelo espírito Até a doçura Depois de passar Pelo amargo Você nunca sentirá A doçura da cruz E nunca realmente Entendeu a cruz Até lidar com a sua ofensa É por isso que Quando alguém diz Ah, essa pessoa Não compreendeu muito O evangelho Mas não entendeu aquilo E está bom Essa pessoa está dizendo A coisa pior Que pode ser dita As pessoas Paulo Se isso fosse verdade Não escrevia A carta aos gálatas Não importava Lá eles estavam ouvindo Homens que falavam Sobre Jesus e a cruz Então Quando você ouve A verdade sobre a cruz Há uma reação visceral Como a de Pedro Eu lembro que eu citei Pregando sobre outro texto Dois, por exemplo Filósofos importantíssimos Do último século Do século XX Alfred Jules Ayer Que é um filósofo Britânico Proponente do Positivismo lógico E Enfim Um dos Intelectuais mais brilhantes Ele diz assim Sobre a cruz Propiciação O sacrifício Que aplaca a ira De Deus Expiação Você vê Muitos cristãos Hoje tem dificuldade Até com a ira de Deus Que dirá Com todas as doutrinas Que envolvem a cruz Se ofendem Se você está ofendido E não gosta Óbvio que você não pode Ter sido salvo pela cruz Porque você tem que Passar desse amargor E chegar Mas eu gosto De pessoas como Enfim É Filósofos Assim Pelo menos eles Entenderam O Alfred O Alfred Julius Ayer Ele diz que É intelectualmente Desprezível A ideia de Propiciação Expiação Da cruz E é moralmente Ultrajante Eu gosto Pelo menos Ele entendeu É É isso Você vê que a reação Dele é de quem Sentiu a ofensa Mas ele se ofendeu Está vendo É isso que Jesus tinha dito Bem-aventurado É aquele que não Se escandalizar em mim Quando vê Quão ofensiva é a cruz É levado Até a doçura Da cruz Para poder dizer Igual Paulo Eu não vou me gloriar Em mais nada A não ser na cruz Mas se você não viu A ofensa Você nunca acreditou Na cruz Você acreditou Numa outra coisa Esvaziada Bertrand Russell Que é outro Filósofo Importantíssimo Britânio Ele diz assim Ninguém Que é humano Pode realmente acreditar Que Deus puniria O pecado Assim E ele diz assim A cruz É a doutrina Da crueldade É a doutrina Da maldade Bertrand Russell Um dos maiores gênios Que o mundo viu Ganhador do prêmio Nobel Bertrand Russell Entendeu Você vê como ele está Ofendido Você vê como ele não diz Ah a cruz é maravilhosa Ele não diz Ele gostava dos ensinos Morais de Jesus Ele queria que a sociedade Vivesse bem Amasse o próximo Mas ele diz A cruz é a doutrina Da crueldade Você vê que o outro diz Não é humano Quem acredita nisso Você vê que essas pessoas É São assim Um pregador Famoso Diz que certa vez Estava pregando sobre a cruz Sobre o significado da cruz E diz que de repente Era uma palestra Alguém se levantou Lá atrás No meio Disse Isso é primitivo Isso é obsceno Para homens Como nós Propiciação Expiação Pelo menos aqui Em Jardim da Luz Não aconteceu isso De ninguém levantar E falar Que o que eu estava Na internet Já aconteceu Talvez Eu devesse ser Mais claro Talvez essa pessoa Estivesse sendo Mais clara É isso que Paulo está dizendo Por que é ofensivo? Não importa Onde você esteja Quem você seja Se você é conservador Ou liberal Se você é de direita Ou se você é de esquerda A cruz ofende todo mundo A cruz diz Que o cara Que Recebe propina E que Enriquece Roubando Dinheiro do governo E diz que aquele cara Que paga todos os impostos A cruz diz Os dois estão debaixo da ira de Deus No fim Não há diferença Para a sociedade É melhor Que todo mundo Aja como esse cara aqui Mas no fim Os dois Estão debaixo da ira de Deus Você vê Ela ofende todo mundo Então se você Não pensou nisso Enquanto eu falo Assim É Você vê que Quem Não se ofende com a cruz Não entendeu Você vai pegar O cara mais malvado Hitler E Márcia e Teresa de Calcutá Estão debaixo da ira de Deus Sem a cruz Estão no mesmo lugar No fim É o que a cruz diz É ofensivo Então a primeira razão Pela qual é tão ofensivo Que é um monumento A nossa impotência E maldade No fim A cruz diz Todo mundo é mal Ninguém é bom Não é quem faça o bem Vocês podem se comparar E comparado entre vocês Pode até ter Um nível de Mais bondade aqui Menos maldade ali Mas no fim Ao nível do que Deus vê Ele vê maldade final Que merece a ira final Sobre todo mundo É por isso que eu não Joguei o sermão do monte Na cabeça de vocês Para vocês serem salvos Porque vocês não importam Tanta maldade em vocês Que vocês podem saber Tudo sobre amar o próximo Vocês nunca vão amar Vocês podem saber tudo Sobre faça o outro O que você quer Que eles façam a vocês Vocês nunca vão ser assim Sempre vai haver um nível De egoísmo tão grande Em vocês Então Puritano Anos atrás Séculos atrás Eles gostavam De fazer Perguntas às pessoas Por que Jesus morreu Por você E eles dizem assim Imagine Que sua casa Estivesse pegando fogo Pegando fogo E aí você Apesar de tua casa Estar pegando fogo Você conseguiu tirar Sua esposa Conseguiu tirar Teus filhos E todos os bens Mais valiosos De dentro de casa Você conseguiu tirar Mas aí você fica De lá de fora da casa Olhando para sua casa Pegando fogo Assim meio que bobo E de repente Ele desaparece O seu vizinho E diz assim Eu vou mostrar a você Como eu amo você Sai correndo E pula lá no meio do incêndio Aí morre torrado Você ia achar Que ele te amava muito? O que você ia achar? Esse cara Completamente louco Por que ele fez isso? Que idiota faz isso? Por que ele achou Que para minha mãe Ele ia sair correndo E ia se jogar No meio do fogo E morrer lá? Para que ele fez isso? Era um idiota Era um louco Essa é uma atitude Idiota Imoral Agora se por outro lado Você saiu Masticando os seus filhos No fogo O bombeiro diz Não adianta mais entrar Porque não adianta mais Mas o seu amigo Vizinho diz Não, não posso deixar O filho do meu amigo lá E ele entra lá E ele entra no fogo Ele consegue salvar o seu filho Mas ele não consegue sair E ele morre Você diria Esse cara me amava Esse cara gostava Da minha família Isso tem sentido O que o puritano Estava simplesmente dizendo Era Você acredita Que Algumas pessoas Que o homem Podia fazer alguma coisa Para ser salvo E que todos Podiam se salvar De alguma forma Então a morte de Jesus É a coisa mais idiota Que aconteceu Deus se esvaziou Deus virou um homem Deus se jogou Numa fornalha Da ira Mas Deus não estava Tão irado assim Ninguém Precisava disso Para se salvar Todo mundo Podia fazer algo Por si mesmo Aquilo não era decisivo Não era vital Não era o que Ia decidir tudo Para que ele fez isso? Não era uma coisa Isso não seria Uma prova de amor Isso seria Uma idiotice Como daquele homem Agora É óbvio que soa De mais mente aberta Você dizer para as pessoas Olha Se você não entendeu direito Não é desteão Se entendeu o evangelho errado Se não entendeu a cruz Mas Deus salva a si mesmo Agora se Deus pudesse salvar Dessa forma Assim mesmo Sem entender Se a cruz não era Central assim Então para que ele vinha morrer Deus podia salvar a si mesmo De outra forma Fazer de outro jeito A cruz Só é incrível Se ela é Final Essencial E decisiva Se ela não faz tudo É a maior idiotice Que poderia ter acontecido Não há prova de amor Não há prova de sabedoria Não há uma Profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus É pura estupidez Ah Então Você começa a sentir Ofensa Quando você entende A cruz A cruz está dizendo Você era totalmente Impotente Você começa a entender O que Isaías estava dizendo Se Deus não guardasse Para si um remanescente Através do meio Que ele Usou Todos seriam Como Sodoma e Gomorra Porque todos são Isso deixa as pessoas Liberais Chateadas É ficar ofendidas Porque elas dizem Essa é a única maneira O homem não faz nada Só Deus Guarda para si Não há nada Que a gente possa fazer Aí essa coisa exclusiva A cruz faz sozinha A cruz Na cruz Jesus comprou O dom da fé O Espírito Santo Para habitar O Espírito Santo Para regenerar Ele comprou tudo Na cruz Cada benção espiritual Vem da cruz Foi comprada Com o sangue dele Não há nada Que eu merecia Se não fosse pela cruz Deus não me daria Nada disso Sem a cruz Ele não me ouviria Sem a cruz Ele não gosta Porque é muito É muito exclusivista Coloca tudo na cruz Se há alguma coisa Acontecendo em você De verdade Jesus comprou Aquilo com o seu sangue Você vê É graça É graça É graça A salvação É completamente pela graça E não através de nada Que eu acrescento a cruz Então deve ser Através da cruz Somente da cruz Somente através de Cristo Ou a cruz se torna O maior absurdo Da história É Mas Apesar de ser uma coisa Você vê Muito exclusiva Só a cruz Você vê que Ao mesmo tempo É uma coisa É Muito exclusiva Que atinge Que atinge Pessoas De toda raça Tribo, língua Nação Cultura Porque Deus pode salvar O cara mais profano O cara que vivia Roubando Igual o Mateus Ele vivia roubando Dinheiro Dando festa Pode Mas ele também pode Salvar o fariseu Paulo Que viveu Desde a juventude Obedecendo todas as regras As coisas Ele pode salvar Um e o outro Você vê Ao mesmo tempo Que ela diz Não há diferença Todos pecaram No entanto Você vê Porque se A cruz fosse A salvação Fosse para Quem conseguisse Alguma coisa As pessoas pensam Que ela ia ser Uma salvação Mais aberta Mas na verdade Não seria E os piores Os piores Não iam Ter chance nenhuma Quem ia ser O ponto de corte Mas na cruz Você vê Deus faz até o contrário Deus escolheu Os piores Para mostrar A sua graça E O que Jesus está dizendo Se a salvação É somente pela cruz Ele diz Pai Eu te dou graças Porque foste do teu agrado Esconder essas coisas Dos sábios E dos entendidos E revelar Aos pequeninos 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 aqui Ele não está falando Sobre criança No sentido de inocência Ele está falando De crianças Sempre Jesus usa As crianças Como um símbolo De quem é salvo Ele não está falando A respeito de inocência Ele está falando Do desamparo Da criança Uma criança Tem que depender Totalmente de outro Quando é bebê Ela depende do outro Para dar comida Limpar Você não morre Ela não pensa Que ela contribui Com nada Com o que um bebê Contribui Com nada Nós ainda temos Necessidades emocionais Que nós podemos dizer Que os nossos filhos Suprem Mas Deus Nem Isso tem Ele fala O bebê é totalmente Desamparado Ele depende A vida dele Depende totalmente De que outra pessoa Dá comida a ele Limpe ele Bote ele para dormir Dá banho nele Ele não sabe nada Não faz nada É desamparado Tu escondeu isso De quem De quem era sábio Entendido E deu aqueles Que foram levados Pelo teu espírito A abraçar O desamparo final Que a cruz mostra Que o homem está Ele está dizendo Graças te dou Pai Porque tu fizeste isso Foi do teu agrado Os orgulhosos estão Fora O homem que pensa Que sua mente Pode alcançar Alguma coisa contigo Você está fora Mas tu Tu fizeste algumas pessoas Verem o seu completo desamparo Então a cruz ofende Mas se você pensar bem Ela É uma exclusividade Muito abrangente Ela pode salvar O velho O jovem O fariseu O publicano Mas ela ofende Todo mundo Então pense no que a cruz Significa Os conservadores Ficam Com raiva Os liberais pensam Que é exclusivo Assim Não há liberdade Mas os conservadores Ficam ofendidos Porque eles pensam A vida que a gente está levando Eu sou um bom pai Um bom marido Eu faço as coisas direito Quer dizer que eu sou igual Aquele cara lá Sou igual ao pior de todos Meu conservadorismo Não me colocou Na situação melhor Então ele ficava ofendido Os dois precisam da cruz Todo mundo precisa Ou é pela cruz Ou nós temos a ira Então aquelas pessoas Que se disciplinaram Se ajustaram Aqueles que foram fiéis A sua esposa a vida inteira Aí aquele que traiu A sua esposa a vida inteira Ou a esposa que foi fiel A vida inteira Ou a esposa que traiu A vida inteira No final diz assim Quer dizer que eu nunca Trai a minha esposa E não adiantou nada Por debaixo da ira de Deus Você está E aquele lá Ele traiu Fez chutar Ele fala Tá Tá também Então não Não é possível Tá errado Tá vendo Ela ofende todo mundo A cruz é democrática Ela sai ofendendo todo mundo Sai Ofende o que trai Ofende o que não trai Ofende o honesto Ofende o desonesto Ofende todo mundo Bota todo mundo No mesmo lugar E diz Só a cruz E o que significa a cruz Romanos 3 diz Essa justiça de Deus Vem pela fé em Jesus Cristo Para todos os que creem Pois não há diferença Pois todos pecaram Estão destituídos Da glória de Deus A cruz significa isso Que não há diferença Todos são maus Todos são Sodoma e Gomorra E se Deus não se repara Para ser um remanescente Todo mundo teria esse destino É amargo Tem que sentir Se uma pessoa não sentir O quão é ofensivo Então ela nunca aceitou Não é Então os liberais dizem Isso é perigoso É intolerante Isso ameaça o pluralismo Porque se o pastor Está dizendo que Se não compreender Essa verdade Não está salvo Então só quem compreender Essa verdade Foi levado pelo Espírito Santo Essa verdade está salvo É isso aí Os liberais não gostam Eles gostam de um caminho mais plural Se você não entendeu também Está bom também Porque isso é a cara do liberalismo Todo mundo é ofendido O que a Bíblia está dizendo o seguinte Governos totalitários Então está todo mundo Embaixo da ilha de Deus E governos democráticos Está todo mundo Embaixo da ilha de Deus também Governos tradicionais Embaixo da ilha de Deus Governos modernos Embaixo da ilha de Deus Governos pós-modernos Embaixo da ilha de Deus A cruz é odiada Porque é contra todos Os esquemas de autossalvação Do ser humano Você pode querer se salvar Pelo liberalismo Pelo 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 conservadorismo Pela honestidade Pela 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 Ajuda humanitária Pelo social A cruz vem disso Estão todos perdidos Todo esquema de salvação humana Está condenado Então todo mundo ficou ofendido É Então o orgulho do conservador Que diz É perigoso ensinar isso Porque As pessoas As pessoas têm grandes falhas morais Se você falar que elas podem ser salvas pela cruz Como será Mas o orgulho dos liberais Também é atingido Você está me dizendo Que eu sou tão fraco Que eu mesmo Não posso fazer nada Por mim mesmo Então é isso que está sendo dito É Marte Lodge Jones Ele dizia que Ele Costumava descobrir se alguém entendeu o evangelho ou não Não importava quanto tempo Ele estava na igreja Ele dizia assim Você é um cristão E muitas vezes as pessoas respondem assim Eu estou tentando Estou tentando tanto ser um cristão E ele já sabia Não entendeu nada Porque você não tenta ser um cristão Tentar ser um cristão Parece que eu tenho que fazer várias coisas Para ser Um cristão Você não pode ser Um cristão tentando Você tem que ser um cristão morrendo Você tem que ser um cristão Se tornando uma nova criatura Nascendo de novo Você não tenta ser um cristão Você só pode ser Através de Jesus Morrendo por você E concedendo a você Todas aquelas bênçãos espirituais Que acompanham a salvação Você sente a ofensividade da cruz Você entende isso Ela é oposta ao humanismo secular Todo mundo está tentando juntar a cruz E o humanismo secular A psicologia secular Não entendeu a cruz Ela é incompatível Não há nada mais ofensivo Ao homem do que a cruz E não há nada mais bajulador Do ser humano Do que o humanismo secular São coisas opostas Você não pode ensinar a cruz E o humanismo secular juntos São coisas opostas E eu gosto Quando vejo alguém Eu vir e ficar com raiva Da cruz Igual o Bertrand Russo Pelo menos eu penso Entendeu a primeira parte Deus queira Que essa pessoa Seja levada Até a doçura da cruz Que é a cruz A verdade da cruz O tempo acabou É como uma fruta Que a casca é muito amarga Mas dentro é muito doce Mas só dá para chegar no doce Depois que passar pelo amargo Então pelo menos eu sei Essa pessoa sentiu o amargo Mordeu a casca Agora quem não sente nada Não, a cruz é maravilhosa Sempre Desde que eu vi a cruz Achei Hum, amor de Deus Lindo Tudo lindo Eu sei Nunca Nunca mordeu Entendeu nada Ou com aquele lá Que o Lloyd Jones Diz Não, eu estou tentando Ser um cristão Não entendeu nada Ele nem começou A entender ainda As coisas Se você está ofendido Igual o Bertrand Russo Jules Ayer Pelo menos Está no meio do caminho Já foi ofendido Pela cruz Se continuar ofendido Até o fim Aí não Enfim Jesus disse Bem-aventura Aquele que não se ofendesse Nele Isso é a passar dessa fase Não passou Mas aquele que nunca foi ofendido A maioria dos cristãos hoje Não foram ofendidos pela cruz Pelo contrário Eles continuam dizendo Que não aceitam isso Não aceitam aquilo Não aceitam aquilo Porque eles acham que Essas coisas nem estão no Evangelho Nem estão na mensagem do Evangelho Ele acha que é cristão Mas ele não gosta da ira de Deus Porque você vê Ele separou as coisas Ele não morde o amargo Porque ele até separou Essas coisas As pessoas lá fora Estão Tendo suas pequenas vidas arrumadas Algumas pessoas que estão Fazendo tudo errado Somente o Evangelho da Graça Vem e ofende todo mundo E Uma vez que você É levado pelo Espírito Aceitar A cruz Pelo que ela é Ela é a melhor coisa do mundo E Ela produz Em você Porque não há como você dizer Eu senti A ofensividade Eu senti Que eu realmente Sou digno Da ira infinita Eu senti Que eu sou Sodoma e Gomorra E eu senti Que Jesus Carregou O que destruiu Sodoma e Gomorra Sobre si mesmo Mas eu não sinto Nenhuma alegria Nenhuma amor Isso é impossível Você vê É óbvio que essa pessoa Não sentiu nada disso Porque é mentira Não sentiu a ofensividade Porque se você Sentiu a ofensividade E depois você chegar No doce O que produz Uma alegria indesiva E cheia de glória Se você sentiu O horror Da cruz Você sente O horror Da qual ela te livrou E o valor infinito De quem fez isso A Bíblia diz que Não é uma questão De você Poder compreender Todas essas coisas Ver o que Jesus fez Saber que você é Sodoma Sentir que você é Sodoma Sentir a condenação Que estava Sentir que caiu sobre Cristo Mas isso não te traz alegria Nem paz Nem contentamento Você continua se gloriando Em outras coisas A Bíblia diz Isso é totalmente impossível É por isso que Pedro Diz para as pessoas Que estavam vivendo Vidas muito difíceis É A quem não havendo visto A mais Eles passaram pelo amargor Chegaram na doçura No qual não vendo agora Mas crendo Se você creu Se você for levado A crer na verdade Sobre a cruz O resultado Exultais Com alegria indizível E cheia de glória É impossível Não se gloriar Naquilo que é a coisa Mais espetacular Que você viu Todo mundo se gloria Naquilo que acha Mais importante Na sua vida Mas se você Está no meio Se a cruz Não transformou A sua vida É porque você nunca Viu ofensividade Nem Como você foi livre Do que você merecia Você nunca sentiu Essas coisas Você nunca sentiu Amargor Por isso que você Não sentiu doce Por isso que você diz Não, eu creio da cruz Jesus me salvou Mas ah Não tenho alegria De viver Eu não tenho paz Ah, vida Porque você não sentiu nada Não é? Você não sentiu nada Você se sentiu Ser livre Da ira de Deus Como se sentiu Ser livre De um dragão Uma coisa imaginária Para você Não era real Não foi real Você não sentiu Amargor da cruz E por último Eu não vou poder falar Terceiro ponto Está vendo? Depois de entender Como se se torna Um poder Na sua vida Paulo diz Nunca me gloriarei Nada Exceto na cruz Nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual o mundo Foi crucificado Para mim E eu Para o mundo Olha o que ele está dizendo O mundo está morto Para você Na verdade O mundo Não está morto Não é que o mundo Esteja morto O mundo está morto Para você Nem tanto que você Está morto Mas você está morto Para o mundo O que significa? William Guthrie Um Puitano Ele Perguntava assim Pregando Sobre Esse texto Do que você está com medo agora? O que você está O que faz você se sentir Incrivelmente Sozinho E desamparado? O que te deixa Triste E deprimido? Com o que você fica bravo? Estamos falando O humor que a pessoa sente Porque dormiu pouco Se alimentou Inadequadamente Estamos falando Sobre as condições Interiores Profundas Ele diz É porque algo No que você se gloria Foi atingido É a única razão Sempre Que eu perco a alegria A esperança A razão É porque Algo no que eu me gloria Está em perigo Ou Eu perdi Você vê O que significa Se gloriar Se gabar É isso que Paulo está dizendo É No que você está botando Todo o seu mundo hoje Todo o seu coração De tal maneira que Aquela era a ameaça Que realmente te deixaria Alarmado É aí que você está Se gloriando Se algo está te deixando Para baixo Desanimado Há um medo dominante Sem pai Você está tindo Você se sente entediado A vida não vai Se o mundo está Controlando você O mundo não está morto Para você Porque você se gloria Em coisas que O mundo tem O que significa Então se gloriar No que você se gloria É o centro Da tua personalidade Paulo está dizendo A cruz é o centro Da minha personalidade Da minha identidade Da minha alegria Da minha paz Eu me gloria naquilo Tem gente que é no dinheiro Tem gente que é no sexo Tem gente que é no romance É no que ele se gaba É no que ele se gloria Se aquilo estiver bem A vida vale a pena Se aquilo não estiver bem A vida não vale a pena É por isso que Paulo podia ficar preso Nós corremos o risco De nos gloriarmos No nosso ministério Que a gente pode dizer Paulo não se gloriava Porque ele era pregador E podia ficar preso Sem pregar Porque ele se gloriava Na cruz Não é? É Eu estava vendo Uma música Ouvindo uma música Ontem De uma banda americana A música dizia assim Você é minha alma Em inspiração Do meu coração Você é tudo O que tenho Para me apegar E acabava assim a música Sim você baby Quem eu sou sem você Isso é se gloriar em algo É dizer para alguma coisa assim Quem eu sou sem isso O que é minha vida sem isso Que alegria eu tenho sem isso Que paz eu tenho sem isso Paulo está dizendo Nunca eu vou me gloriar em nada Para ser isso Que não seja a cruz de Cristo Eu só diria O que seria da minha alegria Sem a cruz O que seria da minha identidade Sem a cruz O que seria da minha paz Sem a cruz Eu não vou me gloriar em mais nada Essa música Que parece linda E às vezes até a gente Pega De uma banda Sem você baby Quem eu sou Não sou ninguém Não sou nada A vida perde a cor Isso é se gloriar Ele está se gloriando Em algo Em alguém aqui Não é Se você está dizendo isso Para alguém Ou se você está dizendo isso Para alguma coisa Para a sua saúde Para o seu dinheiro Para a sua posição Você se gloria nisso É por isso que é impossível Não acontecer o que Pedro falou Se você viu a cruz Passou pelo amargo Você vai se gloriar Se você se gloriar Vai ter uma alegria indizível Vai ter uma paz Porque a tua paz A tua alegria Essas coisas fluem Daquilo que você se gloria Pode ver que o homem Sem Deus Quando ele tem tudo O que ele quer Ele acha que a vida está boa Porque ele se gloria em algumas coisas Que vão desvanecendo E essas coisas É óbvio Não conseguem dar tudo O que ele esperava E há um desanio Ele tem que achar outras coisas Para se gloriar Então o que é isso? Paulo diz no versículo 14 Porque eles pregam Não pregam a cruz Porque eles se gloriam na carne Eles se gloriam uma coisa Que não é Essa verdade Do que Cristo fez Para se gloriarem Na vossa carne Galatas 6.13 O que significa Se vão gloriar na carne? A carne significa qualquer coisa No mundo criado Qualquer coisa que não é Deus Há algo em você Que se vangloria Essa é a minha glória Essa é a minha alegria Essa é a minha identidade Sem você, baby Eu não sou nada Para alguma coisa Ou para o... Paulo está tentando dizer E isso não é difícil De fazer Quer dizer Na verdade é difícil Não é difícil É bastante simples Então é o seguinte Se você está se vangloriando Na cruz O mundo não tem mais poder Sobre você Eu estou crucificado Para o mundo Estou morto Para o mundo Porque o mundo Não tem nada No que eu me glorio Eles não podem Mexer com a minha paz Nem mexer com a minha alegria Nem mexer com a minha certeza Nem mexer com a minha força Eles podem achar Que eu sou o lixo do mundo Mas eu estou bem Porque eu não me glorio Em nada que eles têm Eu estou morto Para o mundo E o mundo está morto Para mim Sabe por quê? Porque eu me glori Somente na cruz Se eu me gloriasse Em alguma coisa Se eu me gloriasse Na minha reputação Eles me tiraram Da minha reputação E falam que eu sou um bandido Então eu estaria arrasado Sem alegria Deprimido Sem felicidade Sem paz Mas como eu não me glori Na minha reputação Eles me consideram O lixo do mundo Então Mas eu me glori Somente na cruz de Cristo E longe esteja de mim Gloriar em outra coisa Ele me dá minha identidade Me dá tudo O que Cristo fez Sozinho Então no que eu estou me gabando Além da cruz Além da cruz Que me fez estar assim Desanimado Sem alegria Sem paz No que eu estou me gloriando Que não é a cruz Porque essa é a realidade Você só tem que descobrir No que Se eu estou me gloriando Na cruz Eu sou totalmente livre Eu tenho uma grande vida Eu estou vivendo Uma grande vida Eu estou combatendo O bom combate Eu estou indo em direção Ao fim da carreira Eu estou indo Em direção Ao propósito Da predestinação De Deus Tudo é grande Tudo é grande Então Se você se for em gloria Na cruz Há um poder imenso No qual eu não posso falar Por causa do nosso tempo Nesse último ponto Mas você vê Te liberta de tudo É por isso É por isso que João Em vez de escrever mil páginas Se concentrou na cruz Se você só precisa da cruz Se você for levado A cruz A passar pelo amargo Necessário Senão você não compreendeu Você só pode morder uma cruz Sem ter a amarga Se as pessoas esvaziaram A cruz do seu significado Mas se o Espírito Santo Fizer você ir Depois disso E ver Então O que foi feito O que o Filho de Deus fez Isso captura As afeições Do seu coração E é através De ser levado Para lá de novo E de novo Pelo Espírito Que você vai sendo transformado Você é constrangido Por esse amor A querer ser mais e mais Como Cristo Porque você já é Totalmente salvo Por ele O amor dele Te constrange Você sabe Do que você foi Tirado Do império das trevas Você não viu Mas você crê Você foi levado A ver A se amargor E a doçura da cruz De tal maneira Que agora Há uma alegria indizível E cheia de glória Porque você Não se gabe Em mais nada O mundo Vai perdendo Poder Sobre você E cada vez mais Você vai sendo levado Para outro grau De glória Naquilo que realmente Importa Para você Cristo Então você vê Esse versículo Do apóstolo Paulo Ele botou Um oceano Num dedal Ele pegou Todo o evangelho E resumiu Num verso Essas coisas São importantes Para nós guardarmos A verdade de Deus Em nossos corações Vamos orar Você será levado E eu lhe dará E eu lhe dará Diga Jesus Eu lhe dará Diga Diga Amém 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 Venha para mim, você quebrado E eu lhe darei paz Eu lhe darei paz Eu lhe darei paz